Vamos ler na lauda. Olha, o ministro de saúde, Henrique Luiz Mandetta, anunciou a liberação de 148 milhões para a saúde do nosso estado. É, e o ministro veio à Goiânia para participar da inauguração dos 55 novos leitos pediátricos do UGOL. Mais informações a gente tem agora com a repórter Carla Lacerda. O governador Ronaldo Caiado apresentou o UGOL ao ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta. Diversas autoridades políticas estiveram presentes no evento. O hospital aqui da região noroeste já tinha 25 leitos pediátricos para casos de média e alta complexidade. Agora foram ativados mais 55, sendo 10 de UTI. Média e alta complexidade são aqueles doentes mais graves que necessitam de um atendimento, de um hospital que tem suporte para atendimento a essas patologias, tanto de UTI como de enfermaria. Ao apresentar os novos leitos ao ministro, o governador falou sobre a importância da parceria entre os governos estadual e federal. Trabalhamos junto ao Ministério da Saúde, temos aqui a missão de verbo de comprar tudo isso e poder entregar as gestantes de grado, as crianças de grado, essa nascida, 45 leitos. Neste padrão que vocês estão vendo aqui, e 10 vagas de UTI, com toda a capacidade também de oferecer que existe de milhão de medicina para essas crianças. Ainda no UGOL, o ministro fez três anúncios destinando verbas para o Estado. 14 milhões para ampliar e qualificar a assistência em saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. 85 milhões que serão pagos em uma parcela única. Essa verba é emergencial, decorrente do decreto de calamidade financeira do Estado de 21 de janeiro deste ano. E mais 49 milhões de reais que passam a ser pagos anualmente pela União ao Estado para o custeio da área da saúde na capital e no interior. Nós fizemos um planejamento de curto e médio prazo. De curto prazo, para garantir os recursos para poder fazer a aquisição dos equipamentos. Que dão condições para essa unidade para fazer cirurgia cardíaca congênita, alta complexidade, grandes queimados, Enfim, dá total condições do corpo clínico poder trabalhar. Mas não adianta trazer o recurso e não trazer o custeio. Porque sem custeio as obras não costumam se sustentar. Para que a gente possa ter uma questão emergencial de enfrentar, a gente abre hoje aqui da saúde, do Ministério da Saúde, mais aproximadamente 90 milhões para que a equipe do governo do Estado possa enfrentar a questão crítica da emergência. Obrigado. Obrigado.